Fala Arki, tudo 100% com você? O conteúdo de hoje é uma continuação de um pedido que foi feito por um dos nossos membros lá da comunidade do ArkiOne, onde ele pediu para que nós desenhássemos uma arquitetura baseando-se numa descrição que ele trouxe para nós. E como este conteúdo é uma sequência, eu recomendo que você volte lá para o conteúdo anterior antes de assistir a este aqui. E neste, nós vamos trazer um desenho explicando a solução, explicando em alto nível como funcionaria essa definição de arquitetura. Bacana? Então, bora para o conteúdo! É que caso você ainda não me conheça, é muito prazer, eu me chamo Carlos Fizani, e por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornarem arquitetos na área de TI. E fica o convite para que você já faça sua inscrição aqui no nosso canal, ou então me siga, dependendo da rede que você estiver, acompanhando este conteúdo, para que você não perca o próximo conteúdo. Tem mais um conteúdo ainda dessa série, e ele vai complementar esta visão, este desenho que nós vamos mostrar hoje. Então, fica aí a forte recomendação de estar inscrito ou me seguir para não perder. Bacana? Então, agora eu vou dividir com você a solução, o desenho, como ficou do nosso case. Aqui, então, este aqui é o desenho feito em Draw.io, e esta solução tem como base estes requisitos que nós levantamos no conteúdo passado, principalmente a parte de integrabilidade, tá? Que é bem crítica para a nossa solução, ela se integra com muitas coisas. Então, vamos lá, eu vou explicar este desenho no detalhe para você. Então, nós temos aqui o nosso usuário, que tem o seu device aqui, seja um celular, seja o seu computador. Aqui eu não estou entrando no nível de detalhe da nossa solução, falando até da linguagem de programação, a gente precisaria fazer um levantamento de requisitos mais detalhado, né? Para identificar ali o que a nossa equipe consegue produzir, né? Com que linguagem de programação ela conseguiria produzir, tá bom? Nós estamos adotando aqui o modelo de micro-componentes, tá? Ou seja, a gente está falando aqui de micro-fronts, de BFFs, de APIs, de micro-serviços, de micro-databases, tá? Então, de micro-componentes em geral, incluindo micro-services, logicamente, tá? E aí, nós estamos falando, tá? Que a partir da interface do nosso usuário aqui, nós temos um showroom, tá? Onde, de repente, o nosso usuário está navegando, né? Passeando por ali, vendo ofertas de veículos. E com base nessas ofertas de veículos, a gente vai alimentando aqui um micro-serviço oculto, né? Ele vai sendo requisitado, por isso que ele está traçadinho aqui, né? Ele não é um micro-serviço que traz alguma coisa definitiva ali para a tela, mas ele vai populando a nossa base aqui de navegação, tá? Então, vou tendo um histórico de navegação, falando aqui as coisas que o nosso usuário viu, né? O tempo que ele ficou parado, de repente, em uma oferta e por aí vai. Daí, nós temos aqui uma API, essa sim, que obtém ofertas aqui para o nosso usuário, tá? Então, é aquele conceito de Near Real Time, né? À medida que eu vou navegando, já vai aparecendo ofertas para ele aqui, de repente, em formato de banner. Talvez, né? Aqui, a gente dispare também algum tipo de push para ele, né? Dentro da própria aplicação, tá? Então, a gente pode ter isso aqui funcionando integrado, né? Eu vou mandando informações para cá e, de tempos em tempos, eu posso obter informações aqui de ofertas para ir mostrando para o nosso usuário, deixar a tela escura e mostrar no cantinho. Olha, quer fazer um financiamento, né? Quer fazer um consórcio. E essa tomada de decisão, ela não vai acontecer, né? Se vai ser um consórcio ou um financiamento, diretamente aqui, não, tá? A gente tem aqui uma engine, que é um microbat, né? Um batzinho aqui. E esse microbat aqui, ele tem integração tanto com uma base aqui de ofertas, que ele vai criando, tá? Quanto nessa base aqui de histórico de navegação. Ele também poderia ter aqui uma certa inteligência, tá? E poderia estar acoplado até mesmo a dados históricos do nosso cliente dentro do banco, tá? Aqui a gente poderia ter um universo aí de integrações acontecendo por essa engine, beleza? De fato, aqui, ela vai popular a nossa base de ofertas com base na navegação do nosso usuário. Daí, nós temos aqui um outro microbat que faz o envio das ofertas, né? Então, ele vai obter as ofertas aqui nessa base, que foi gerada por essa engine aqui. E vai mandar aqui para o nosso device, do nosso usuário aqui, tá bom? Ou seja, ali, push, e-mail e etc. E depois a gente vai ter ali a inteligência, né? De abrir o meu e-mail, alguma coisa assim acontecendo e populando aqui esse histórico de navegação. Inclusive do nosso, do e-mail, né? Do nosso usuário final ali, beleza? Bem, então aqui, nós já temos toda essa parte de integração, né? Inteligência aqui de captura de informações da navegação do nosso usuário e também aqui o registro das ofertas, né? Tanto das ofertas enviadas e nós vamos ter aqui também o registro do que ele aceitou, que vem dessa setinha vermelha aqui, tá? A gente já vai falar dela já, desse microbat aqui de integração. Daí nós temos, né? Com base, de repente, em uma oferta que apareceu aqui em um banner, ou no e-mail, ou no SMS, o nosso usuário navegando para um outro site aqui, que seria aqui o de consórcio ou o de financiamento. Vai depender do que eu mandei para ele, né? E de onde ele clicou. Então vai um link para ele ali, talvez em alguns casos de financiamento ou consórcio, ou então em alguns casos só de consórcio, outros só de financiamento, com base, né? No que o nosso cliente tem ali de histórico. Bem, daí nós temos aqui ambos os micro front-ends, tá? Com BFFs. Os dois aqui utilizam o micro componente aqui de back-end, tá? E eu fiz questão de colocar aqui que nós temos uma engine de retrai, tá? Essa engine de retrai, ela se faz necessária, né? Não só para tentar várias vezes aqui a conexão com o service bus, né? Caso ele fale, eu tento de novo e de novo. Tem uma quantidade de tentativas, né? Caso eu não consiga, aí sim eu dou uma exceção. Mas eu tenho um tratamento aqui, tá? Como também um tratamento de vazão. Lembra que a gente falou de 10 TPSs, que é o meu suporte aqui? Daqui para cá que a gente tem um SOAP, né? Que não estava bem claro para onde ele ia, né? Mas a gente tinha um SOAP aqui. E aqui nós temos uma integração que vai direto com o mainframe e a gente está imaginando que o melhor aqui também, né? Seria utilizar um service bus. Tem muitas tecnologias que fazem esse tipo de conexão com o mainframe, tá? E tipicamente são barramentos de serviço, barramentos mais antigos, mais robustos, tá? E aí nós temos aqui uma engine, tá? Que vai fazer a integração com o Salesforce, tá? Essa engine que faz a integração com o Salesforce, ela obtém informações aqui de navegação. Ou seja, quando o nosso usuário clicou em algum tipo de oferta, né? Navegou ali no showroom, obteve essas informações. Ou navegou lá nas páginas de consórcio ou de financiamento. Está tudo aqui, né? E ele também tem integração aqui com a nossa base de ofertas. Então ele tem toda essa integração e ele manda os dados aqui para o Salesforce. Observe que aqui nós temos uma solução que tem muitas integrações, né? E é por isso que a gente optou aqui por micro componentes. Não só temos muitas integrações, né? Acontecendo de todos os lados aqui. Como temos portais aqui que precisam ser de certa maneira independentes, né? Por quê? Porque talvez aqui o meu financiamento, que tem um link aqui que suporte 10 TPS, se ele ficar fora do ar, eu não posso comprometer a partir do consórcio. Que de repente pode ser uma outra oferta que tem um volume tão grande quanto, tá? E esse aqui vai passar direto aqui por um service bus que vai bater lá no nosso mainframe. Então esse assincronismo entre as coisas é importante para manter a nossa solução, né? Atendendo aqueles mil TPS que nós tínhamos também como requisito. E para fecharmos, faltou falar aqui das tecnologias que nós usamos, né? Aqui no nosso banco de histórico nós utilizamos um MongoDB, que é ali para consistência eventual, né? E nós temos ele funcionando como um banco de documentos para suportar muito insert, né? De forma bem rápida. Já o nosso banco de ofertas, nós utilizamos um SQL aqui, né? O MySQL, que é um banco relacional, tá? E por que nós optamos por um relacional? Porque aqui vai ser mais fácil fazermos toda a lógica tanto de busca como também de identificação ali de universo de dados para tomada de decisão ali de enviar um SMS, um e-mail e por aí vai. Bacana é que se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like para mim, porque isso ajuda tanto na propagação do conteúdo, como a fazer com que o algoritmo lembre e sugira para você o nosso próximo conteúdo. E fica também a forte recomendação de você se inscrever no meu canal, ou de me seguir, dependendo da plataforma que você estiver acompanhando esse conteúdo, para que você efetivamente receba o próximo conteúdo. Legal? Então, eu vou ficando por aqui, Arki. Forte abraço, até a próxima.